Paraíso é uma das principais cidades do estado do Tocantins, localizada no Vale do Araguaia. É considerada portal de entrada para as belezas naturais da região dos lagos e a ilha do Bananal. Com a maior produção de cerâmica do estado, a cidade conta com grandes parques industriais, repletos de empresas que ajudam a fomentar e desenvolver a economia local, fazendo com que Paraíso ganhe destaque nacional. De 7 a 16 de junho, acontece a maior festa de agronegócios e entretenimento do estado, a Expo Brasil Paraíso, que em 2019 completa 37 anos e conta com rodeio em touros com a companhia de rodeio KGB. Provas equestres, torneio leiteiro, exposição de animais, veículos, máquinas e equipamentos e grandes shows do cenário nacional. Dia 7 de junho, sexta-feira, Gino e Geno. Dia 11 de junho, terça-feira, Zé Neto e Cristiano. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Dia 12, quarta-feira, Paulo, Vítor e Gabriel. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Dia 13, quinta-feira, Forro Boys. Dia 14, sexta-feira, Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo todas e lembrando de você. Dia 15, sábado, Guilherme e Santiago. E o vigilante tá mandando a real não. O maior e melhor camarote do estado de Goiás, que desembarca no Tocantins para essa grande festa. Camarote sumiu há 10 anos. O grande destaque entre os melhores do Brasil. O evento ainda conta com o tradicional camarote remo, presente na grande cavalgada. Expo Brasil Paraíso. Realização. Sindicato Rural de Paraíso. Camarote sumiu há 10 anos. Apoio. Prefeitura e Câmara Municipal de Paraíso. Faiati. Senar. Sebrae. Adapec. Rural Teams. Instituto Federal do Tocantins. Campos de Paraíso.